Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Olha aqui os nossos alevinos, alevinos de Lambari Ok pessoal, vamos responder aqui uma pergunta e essa pergunta ela veio de Thiago Ananias Olá Thiago, tudo bem? Um forte abraço para você, sua família e obrigado por participar do nosso canal Então vamos lá pessoal, o Thiago aqui ele está fazendo uma pergunta e a pergunta dele é o seguinte Walter, nos fala qual tipo de ração certa para fazer o ciclo biológico e fazer alimentação das tilápias Marca, ração, porcentagem de proteínas e mais algo que precisamos saber Grande abraço e muito sucesso Então ok pessoal, vamos estar respondendo aqui por parte Por parte aqui então, as perguntas feitas aqui pelo nosso amigo Thiago Ananias Primeira pergunta, Walter, nos fala qual tipo de ração certa Pessoal é o seguinte, o tipo de ração certa Normalmente os peixes tem a ração certa de acordo com a sua faixa etária da idade Por exemplo, existe a ração própria para os alevinos A ração para os juvenis e a ração para os adultos Que no caso é na fase de engorda Então por exemplo, os juvenis são os alevinos, são os primeiros dois meses Juvenis está até o quarto mês E depois do quarto mês já é a fase de engorda E como que você vai dar esta alimentação, esta ração Por exemplo, nos primeiros 45 dias Você só dá a ração de alevinos, tá certo? Quando chega os 45 dias em diante Você mistura a ração de alevinos e a ração de juvenis Quando completar dois meses, você tira a ração de alevinos e deixa só de juvenis A mesma coisa você faz aí na questão da ração de juvenis Você vai dar até três meses e meio Nas últimas duas semanas você mistura de juvenis a de engorda Quando completa quatro meses, você só vai dar a ração de engorda em diante Espero aí que tenha ficado bem esclarecido aí para o nosso amigo Qual o tipo de ração para fazer o ciclo biológico E para fazer a alimentação das tilápias Então para fazer o ciclo biológico, pessoal, é o seguinte Normalmente quando você está iniciando o sistema Normalmente você não conseguiu ainda a ração dos seus peixes, tá certo? Mas se você for numa casa de ração de cachorro Você pode comprar qualquer tipo de ração, tá? Ração de cachorro mesmo E você pode jogar no tanque Ela vai dissolver e ela vai ser espalhada por todo o sistema Tem que ser uma ração que possa dissolver na água, tá? Que com a circulação da água ela possa ir para todo o sistema Nesse meu sistema eu usei até mesmo aquela ração de galinha, né? Para postura Eu peneirei, tirei a parte de milho, né? E a ração eu usei também para poder fazer aí a questão do meu ciclo biológico também Então a ração para o ciclo biológico, pessoal, não precisa ser ração de peixe Qualquer tipo de ração que dissolva, você pode utilizar aí, tá? Agora ele está perguntando também aqui para mim Alimentação das tilápias, né? Marca, ração, porcentagem de proteínas e mais algo que precisamos saber Marca, tá? Normalmente, pessoal, eu tenho comprado a Piraí, tá? Eu tenho comprado em saco, né? E tem também a Gabin, tá? Esses dois tipos aí são as que mais é fornecido aqui na minha região Eu tenho comprado elas, tá? Então essas são duas marcas Aí ele quer saber sobre a porcentagem também, tá? A porcentagem de proteínas na ração, tá? De acordo com a fase, tá? A fase dos peixes Então vamos lá, pessoal Olha, essa, esse da porcentagem, tá? Eu fiz uma pesquisa E eu vou estar deixando, tá? Nos meus comentários, de onde eu tirei as informações Se alguém quiser se aprofundar É só dar um clicada no like, no link, tá? Que vai ser direcionado para pesquisas Aonde eu tirei esta informação aqui, tá bom? Então vamos lá Vamos ver aqui Então, muito bem Aqui eu peguei vários assuntos Mas vamos lidar só com a tilápia, tá? Olha, vamos começar pela fase de larvas Na fase de larvas Varia entre 30% a 47% Então olha, por exemplo Na fase de alivinos, na fase de larva Bem larvinha mesmo Então a ração que eles precisam Tem que ter muita proteína E ela vai variar, tá? Entre 30% a 47% Agora, por exemplo, já na fase de alivinos Entre 0,5% a 10 gramas, tá? O mais aconselhável é a proteína de 24% De... 24%, tá? A ração tem que ter 24% de proteína Um pouco mais, um pouco menos Mas a base principal Mas a base principal Nos estudos que foram feitos Os alivinos cresceram muito bem Né? Entre 0,5% a 10 gramas Eles cresceram aí Com a porcentagem de ração, tá? De proteína na ração De 24% Agora, qual seria a quantidade certa? Mais aconselhável, pessoal Mais aconselhável Na fase de juvenis e de engorda Então, olha Na fase de juvenis e de engorda Pelas pesquisas Ela precisa ter entre 28% a 32% de proteína Este é o mais aconselhável De acordo com a literatura Tá certo? Então, o que acontece, pessoal? É bom nós sabermos Quando compramos a ração Sabermos a concentração de proteína, tá? Porque cada peixe Ele tem sua quantidade de proteína Que ela tem necessidade Por exemplo O salmão, né? Normal O normal pra eles é 40% de proteína A média deles, né? E assim outros peixes também Então, cada espécie de peixe Tem a quantidade de proteína específica Para seu crescimento e seu desenvolvimento Então Pra nós aqui que lidamos com tilápia Ela vai ficar variando aí Entre 28% a 32% De acordo com a literatura Se alguém discordar Tem o link embaixo aí Para comprovar o estudo Foi um estudo que foi feito Tá? E as tilápias se desenvolveram muito bem Nessa porcentagem aí de proteína Tá bom? Olha Um forte abraço pra vocês aí Tá? Olha Se não se inscreveram no nosso canal aí Se inscrevam Tá bom? E olha Deixa o seu like aí Que a gente agradece Grande abraço E aí E aí E aí